Fala pessoal, professor Muniz por cá, tá? Mais um bate-papo aqui com vocês e hoje o tema é professor, será que o concurso da Polícia Penal irá ser de nível superior ou continuará como nível médio? Pessoal, muitos alunos vieram me perguntar sobre o tema, tá? E eu resolvi fazer esse vídeo para explicar melhor para vocês. Então, pessoal, a última seleção do último concurso da Polícia Penal, ela ocorreu em 2017, como eu tô vendo aqui, tá? Na época a carreira ainda era denominada agente penitenciário, então com a emenda constitucional passou-se a chamar na Constituição Federal, lá no artigo 144, como Polícia Penal, né? Na época foi ofertado mil vagas, eram 850 para o sexo masculino e 150 vagas para o sexo feminino. Então, desde 2017 não teve esse concurso. Então, existe a possibilidade de acontecer o concurso no ano de 2023, né? Próximo ano. E fica aquela dúvida, professor, e aí? Vai ser de nível superior ou nível médio? Pessoal, queria deixar bem claro para vocês que foi apresentada uma sugestão, tá certo? Foi uma sugestão, não quer dizer que vai ser aprovado, vai ser analisado por várias comissões, vai ser debatido sobre esse tema, vai ter que passar por aprovação na Assembleia, então os deputados vão analisar, então serão feitas várias análises, tá certo? Então não quer dizer que já vai ser nível superior, o aluno já tá, professor, já é nível superior? Não, não é assim, tá certo? Tá sendo feita a proposta da reestruturação da carreira, tá certo? É importante essa reestruturação da carreira também, porém, em relação a essa questão do nível médio ou do nível superior, não tem nada definindo ainda. Professor, qual o conselho que o senhor dá? Continua estudando, atualmente a gente tem que se preparar, pessoal, ficar atento ao que está vigente, tá? Então, atualmente é nível médio, continua estudando as matérias, se preparando, professor, mas é porque eu tô com medo. Então, pessoal, pra acabar essa sua ansiedade, o que é que eu aconselho você? Comece a fazer um tecnólogo de dois anos e vai estudando normalmente, e vai fazendo tecnólogo, tá certo? Vai fazendo. Professor, mas será que dá tempo? Calma, cara, o edital não saiu ainda não, tá? Talvez esse nível superior seja exigido lá na posse. Então, o que é que eu digo pra vocês? Tá ansioso? Faz o tecnólogo, começa a fazer qualquer tecnólogo e vai estudando, pessoal, focando atualmente nível médio. Já disse, não quer dizer que vai passar isso daí, tá certo? Foi uma sugestão, estão sendo feitas comissões para analisar se é viável ou não, está sendo analisado outras coisas. Concurso da Polícia Penal não exige altura, não tem questão de idade, estão querendo colocar a questão da CNH, né? Mas eu acho importante, até porque também é a questão da direção, viaturas, né? Então, é a dica que eu dou pra vocês, para parar com essa ansiedade, tá? Às vezes o excesso de informações, às vezes atrapalha o aluno. Eu acho que você tem que ter um autocontrole e saber controlar esse tipo de informação, tá certo? Então, como eu falei pra vocês, o último concurso em 2017, tá certo? Situação, tem um outro concurso previsto para 2023 agora, né? Cargo Polícia Penal, vagas ainda está a definir, tá certo? Último edital, de acordo com o último edital que está vigente, né? Nível médio, tá certo? Foi sugerido à comissão, não tem nada aprovado ainda, tá certo? Que provavelmente será nível superior, mas, professor, se for aprovado, vai ser pra esse concurso ou não, pessoal, isso não cabe a nós, tá certo? Cabe a nós estudarmos. Agora, a dica que eu dou, não quer dizer que vai ser aprovado, como eu falei, já tem que passar por várias análises, não é assim, tá bom? É a dica que eu deixo. Professor, qual foi a banca do último edital? Então, a banca foi o Instituto AOCP, pode ser que seja outra banca, tá certo? Então, a dica que eu deixo pra vocês, professor, é porque eu estou muito ansioso. Cara, controla a sua ansiedade, tá? Tem que esperar o cenário político passar, né? Vai ser feito outro tipo de análise, os deputados vão analisar quando chegar lá na Assembleia, a lei que vai reestruturar isso daí, pode ter vetos. Ah, ele colocou todo o texto, não quer dizer que vai ser todo o texto. Com certeza, muitas pessoas vão reclamar, em relação de superiorito, os deputados vão atender, vão ouvir as partes. Então, é isso que eu tenho pra dizer. Não é fácil assim, do jeito que vocês estão pensando. Calma, deixa eles resolverem essa situação. É importante que tenha reestruturação pra valorização dos policiais penais, com certeza, tá certo? Mas não cabe a nós ficarmos com ansiedade. Calma, vai ser feito uma análise. O que é que eu aconselho? Estuda, normalmente, pra polícia penal, vai estudando, mas também já começa o nível superior. Já que você recebeu essa notícia, beleza, começa a fazer. Vai fazendo devagarzinho. Professor, mas será que dá tempo? Vá fazendo o nível superior normal, pessoal. Se matricula. Tá certo? Ah, professor, mas não quero fazer. Beleza, continua estudando do mesmo jeito. Atualmente, polícia penal, nível médio. Acabou. Tá certo? Então, é saber controlar e escutar as informações e saber, realmente, coloca na mesa e analisa os fatos. Não adianta ficar nervoso, não. Continua estudando. Tá com nível médio? Continua estudando. Tá certo? Então, isso é ter muita burocracia ainda. E é o que eu tô falando pra vocês. Não quer dizer que vai passar. Tá certo? Não quer dizer que vai passar. Então, é a dica que eu deixo pra vocês, tá bom? Muita gente ansiosa, pessoal. Não precisa disso, não, tá bom? Fiquem tranquilos. Beleza? E é um dos melhores concursos que tem a Polícia Penal do Ceará. Mesmo sendo um cargo de nível médio, ganha muito bem. Tá bom? Ganha muito bem mesmo. Tranquilo? Então, queria falar com vocês em relação a esse tema. Então, essa é a minha opinião. O que é que eu faria, professor? Já disse aqui e vou repetir novamente. Eu continuaria estudando do mesmo jeito que eu estaria estudando, normal, tá? E começaria um tecnólogo dois anos nível superior. Sem pressa. Vai fazendo as grades. Normal. Tá certo? Continua estudando. Tudo é no tempo de Deus. Tá certo? Se você se esforça, se você faz as coisas por onde, você é um cara esforçado, as coisas tendem a melhorar pra você. Tá bom? Tudo no tempo de Deus. Eu acredito dessa forma. Tá bom? Então, se você faz por onde, as coisas vão conspirar pra que seja no tempo certo. Agora, faça a sua parte. Continue estudando. Não vá cair em informações, ansiedade, antecipando informações que não tem nada de concretizado ainda. Tá bom? É esperar as aprovações, as próximas aprovações em relação a esse tema. E é o que eu tô falando. Não coloque isso na cabeça ainda. O seu papel como estudante é estudar. Tá bom? Essa era a dica que eu tinha e o assunto que eu tinha pra falar com vocês nesse vídeo. Tá bom? Então, é uma dica do professor Muniz. Eu continuaria estudando normalmente pro concurso. Beleza? Fiquem calmos, fiquem tranquilos. Professor, eu tenho nível médio. Beleza? Fica calmo, tranquilo. Continua estudando. Beleza? Continua estudando. Nenhum estudo é perdido. Ah, vamos supor que fosse aprovado lá na frente, mas você estudou bem. Opa! Você tem uma bagagem boa. Você já pode prestar outro concurso. Não tem problema nenhum. Agora, o que é uma dica? Continua focando normalmente, normalmente, no seu concurso da Polícia Penal. Do seu sonho. Vai em frente. Beleza? O que é a dica aí do professor Muniz? O que é a dica que eu fui perfeita. O que é o professor? Beijo. Beijo. Ei.